Vidente previu o acidente de ex-BBB Rodrigo Mussi. Mônica Bonfiglio já tinha visto o acidente do Rodrigo Mussi no mapa astral do BBB-22, que a deixou muito preocupada quanto a um acidente envolvendo um machucado na cabeça. O mapa entregou palavras-chaves pra ela a olhos, o motorista dormiu, cabeça, o Rodrigo teve traumatismo crâniano, e carro, foi o meio em que ocorreu o acidente. Confira um trecho da previsão. Eu tenho um Saturno na sexta que me preocupa que é a história da cabeça, alguém machucando a cabeça, tendo que dar ponto. O Netuno na sete, peraí, o Netuno na sete, de novo ele fala de alguém machucando a cabeça, espero que não seja nenhum tipo de agressão física. Esse Capricórnio com Plutão e Gêmeos, alguém machucando os olhos. Aqui aparece também a presença de carro, e eu sei que tem aquelas situações que 500 pessoas entram dentro de um carro, e o último que ficar que vai ganhar um carro. Para quem não acompanhou, o EBBB Rodrigo Mussi, de 36 anos de idade, do BBB 22, sofreu um acidente de carro, nesta quinta-feira, 31, em São Paulo, e está internado. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-brother, que não deu mais detalhes do estado de saúde dele. Ainda segundo a assessoria, Rodrigo estava no banco de trás do passageiro, e por não estar usando cinto de segurança, foi arremessado para a parte da frente do veículo. A informação também foi confirmada pelo motorista de aplicativo que levava Rodrigo, em entrevista exibida no Bom Dia São Paulo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Confira o link da descrição com produtos incríveis. Até a próxima notícia!